Minha rapaziada, muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez com um café, só que dessa vez não é um café biológico, todos os cafés da escola são politécnicos e esse café aqui é um café de visão ampliada que a gente coletivamente decidiu chamar de café consciência. Estamos aqui reunidos com a mais alta nobreza cognitiva do ensino médio e integrado daquela escola. Gostaria de dar aqui uma boa tarde para o professor Tiago Savignon, clássico nosso do café biológico e professor de bioquímica, professor Marcelo Coutinho, nosso maravilhoso de sociologia, professora Dani Serri, nossa maravilhosa educadora de biologia e a professora Mônica, ao qual eu tenho a honra de dividir o cargo de coordenador do curso técnico de análises clínicas. Muito boa tarde, sem mais delongas, não é verdade? Gostaria de passar a palavra aqui para o professor Tiago, para o professor Tiago poder explicar para a gente o que a gente está fazendo aqui, professor, nos ajude. Fala, moçada, beleza? Então, a gente começou com o nosso cafezinho biológico e aí surgiu uma ideia, por parte dessas cabeças pensantes, da gente fazer, nesse momento de pandemia, de afastamento que a gente está tendo, de fazer uma integração entre a formação geral da escola e as habilitações. Então, daí surgiu, durante muita cafeína e muito bate-papo, a ideia de fazer um café consciência, brincando aí com um joguinho de palavras. Então, surge essa ideia de fazer um café consciência, a gente vai trocar saberes de, enfim, saberes de politecnia, saberes da área de humanas, de exatas, de biológicas, da área da química. E aí vai ser um papo cabeça, tá? E aí eu passo a palavra agora para Flávio Paixão, Dani Serri, para a gente trocar uma ideia sobre café consciência. Eu gostaria de puxar a palavra aqui em ordem crescente de cognição, não é verdade? Então, a gente tem aqui pessoas maravilhosas que a gente tem a sorte de almoçar nesses tempos de luta, não no tempo de pandemia, a gente tem muita saudade. Mas, quando a gente almoça, sempre vem assuntos que remetem não só àquilo que nós trabalhamos em conjunto, mas também com aquilo que nos intersecciona, que é a sensibilidade. E, nesses tempos, a gente acha interessante, e aí pegando o gancho desse nosso estudante que malandramente brota no manguinho para pegar um açaí, ou o estudante que faz ali a função correta e vai lá pegar ali o seu trem, a gente consegue perceber nitidamente que, fora da escola, o espaço tem uma outra arquitetura, tem uma outra forma de existir, e dentro da escola, que é muito parecido com alguns bairros também que a gente conhece, o olhar ali nos chama a atenção sobre como é diferente. Então, tendo ciência com esse assunto, a biologia tem muito a contribuir, mas não dá conta de fazer as sinapses somente dentro desse campo, eu queria passar a palavra para a minha querida, maravilhosa professora Dani Serri, que, além de educadora de biologia, é cria do território e tem um olhar que é... acho que vai ajudar bastante a gente a começar esse bate-papo inicial. Não é verdade, professora Dani Serri? Eu não quero passar vergonha na sua frente. Olá, colegas, Flavinho, muito bom estar aqui com vocês, trocando essas ideias sobre questões tão importantes que, nesse momento, a gente vem se debatendo de forma tão cruel em relação a essa questão das condições de vida, ou quantas condições de vida das pessoas, elas interferem na sua saúde, né? A gente vem observando que a pandemia da Covid-19, ela está evidenciando questões importantes de como a vulnerabilidade social dos territórios, que há muitos anos já existem, a falta da infraestrutura mínima, como saneamento sanitário ambiental, moradia digna, acesso à saúde, como isso se amplifica ainda mais nesse momento, né? Ou seja, a Covid-19, ela está só, assim, colocando uma lente de aumento em todos aqueles fatores que já haviam, né? Proporcionando, ocasionando doenças nas populações mais vulnerabilizadas. Então, esse aspecto da desigualdade social, ele é crucial para fazer com que a gente pense sobre saúde, sobre equidade, sobre os princípios do SUS, né? Então, a gente está aqui, né, para conversar, para dialogar sobre isso, nessa dimensão, assim, tão importante, porque a gente sabe, né, que as questões sanitárias ambientais, elas já provocam doenças, né, a partir, tendo como patógenos, micro-organismos, né, como fungos, bactérias, vírus, e isso a gente já enfrenta há tempos, né, por conta das condições de moradias pequenas, a falta da circulação de ar, né, a entrada da luz solar, que não acontece muitas vezes em muitas casas, em territórios vulneráveis, enfim, né, a gente está aí tentando pensar, dialogar sobre isso para dar luz, né, uma luz interdisciplinar nesse processo, né, saúde e doença, que é tão importante da gente estar falando agora. Eu acho que a Mônica também tem muito a contribuir sobre isso, que a Mônica, não vou falar que a Mônica é agóloga, não é verdade, mas várias monografias lá daquela escola, quando as pessoas querem analisar algum aspecto ali bioquímico da água, tá, Mônica, nossa camisa 10, tem muito a falar. Eu só queria ressaltar, sem lembrar, tristemente, né, que é um tapa na cara a gente passar pelo canal do Cunha, né, diariamente observar aquela água que é apresentada para aquele território. Eu nasci em Caxias, então, lá a gente tem os nossos recursos hídricos também extremamente afetados e essa questão que a Dani colocou, que eu acho bem interessante, assim, da gente pensar em entender que qualquer doença, então, veiculada por gotícula de saliva, se você existe num ambiente que é naturalmente mais estreito, ali o serol vai cantar mais, né, e se eu estiver falando besteira, você me corrija. Professora Mônica, minha coordenadora, me ajuda. Boa tarde, né, aos alunos, né, e aos colegas. Assim, nós pensamos nessa atividade, né, como todos já colocaram, né, que gostaríamos de estar presencialmente, né, mas é uma forma carinhosa também de dar continuidade, né, e vocês estarem também podendo estar um pouco em contato com a gente, né, não presencial, é virtual, mas é melhor do que muitas vezes, às vezes a gente só lê um texto e não vê, né, o professor, né, e até porque nós sentimos muitas saudades também de vocês, né. Então, assim, só para, né, dar um pouquinho de continuidade, né, a discussão do Flávio, né, e da Dani também, né, eu acho que a gente está no momento, né, que a gente está focado no vírus, né, no novo coronavírus, mas a gente, né, lembrando um pouquinho, né, eu sei que o primeiro ano ainda não teve, né, só teve o início das aulas de biossegurança, né, comigo e professora Virginia, né, mas, e daí a continuidade com a professora Simone, né, mas uma das principais medidas, né, de prevenção, né, de muitas doenças, não só do coronavírus, né, é, a gente sabe, né, que é lavar as mãos, o rosto também com frequência, né, mas além disso, né, lembrando sempre, lavar as mãos corretamente, né, lembrando dos movimentos, né, corretos, né, então isso é fundamental, né, foi a última aula que nós tivemos antes da pandemia, né, sempre lembrando, na lavagem das mãos, mas além disso, né, aqui, essa aula nunca foi tão importante, né, cara, essa aula nunca foi tão importante na vida, né, isso agora é fundamental, né, mas também o rosto também é importante, né, a gente lavar a face também e fora isso, né, gostaria de chamar atenção para um aspecto que é também ingestão de água, né, a ingestão de água é fundamental, por quê? Na verdade, a gente sabe que o corpo, né, melhor ainda, pode explicar aos biólogos, né, que eu sou química, mas também faz parte das reações químicas que ocorrem no corpo, né, a água, ela representa 60% do peso total do nosso corpo, né, no adulto e 80% na criança, né, e a gente sabe que ela está presente, né, no sangue e nas células, então ela facilita, né, as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, né, e é através do meio de transporte, né, de várias substâncias, né, que ocorre desde a ingestão, a insurção até a eliminação que vai contribuir para a melhoria da nossa imunidade, né, então, por exemplo, a gente elimina a água, né, através da urina, né, então a gente sabe que a gente, quando fica desiratado, né, acaba que vai alterar, a gente tem uma, pela urina, a gente tem uma fácil percepção da desidratação, a gente tem uma urina mais amarelada, então, assim, agora, é, passando, né, para os biólogos, né, porque aqui a minha parte é mais relacionada à química, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Dani, para o Flávio, ou para o Tiago, falar um pouquinho da, como é que funciona, né, a água nessa melhora da imunidade, né, do sistema imunológico. Eu não quero, eu não quero falar mais não, que já deu a minha aula aí, já deu a minha aula, a Fiocruz não vai querer me pagar agora, meu Deus do céu, é, não, mas eu acho que é isso mesmo, ou, ou, a Dani pode falar, é, 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 agregar aí, logicamente, de maneira muito rica, o Dani, nosso maravilhoso professor de biologia, ele coloca, ele, ele é muito enfático quando ele fala, Dani, a gente ama você, hein, garoto? É, tá lá, tá de encheio de polvo, nós três filhos para criar, meu Deus do céu, deve estar amassando banana nesse momento, lá, para dar para as crianças, com paria láctea, que é para encher aquele bucho, eu, professor de biologia, né, não estou aqui para julgar ninguém, é, mas eu acho interessante, o Dani, quando ele é na aula de água, ele enfaticamente, coloca, e eu aprendi muito isso com ele, que, ó, para ter reação metabólica, malandro, né, para ter reação para o teu corpo funcionar, tem que ter água, né, aquela associação nítida e direta, que quanto mais água tem naquele órgão, mais aquele órgão está cheio de reação acontecendo, então, a gente sabe que vovó, nossas avós aqui, que fizeram doutorado em Harvard, não é verdade, quando mandam a gente beber água, não é à toa, professora Dani Serri, eu quero te ouvir, porque a minha voz está esganiçada, por favor. E o Marcelo também, eu e o Marcelo aí, o Marcelo está aí, não está de bobia, perdão, me excedi, me excedi, me excedi. para os adversidades que chegam, que vêm do meio ambiente, como essas viroses e doenças que são cometidas por fungos, por bactérias, antígenos, de maneira geral, mas, mas aí a gente reforça, dentro de um conhecimento, um pouco, dialogando com o meio ambiente, a gente tem essa necessidade toda de consumir, da ingesta de água, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um assunto que foi muito tratado há pouco tempo, mas que foi esquecido, diante da pandemia da Covid-19, que é a questão do tratamento da água, né? Então, a gente tem a necessidade de água, e a água que a gente consome não é tão apropriada ou própria para o consumo, né? Então, a gente sabe que apenas 78% dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro tem tratamento de água adequado, né? E que muitas doenças, muitas patologias que a gente vai ter, né? Elas são, na verdade, advindas desse consumo de água não muito tratada, né? Os dados, né? Apontam que a maior causa de mortes em crianças, né? Advém, né? A falta do tratamento de esgoto, ou seja, né? Essa, essa narrativa, né? De que, Luiz, a população que é mais vulnerável financeiramente, ela tem a imunidade forte, é uma falácia, né? Porque a gente vê aí que as crianças dentro da idade de 1 a 5 anos são as que mais morrem de diarreia, né? Diarreia de vindas de quê? Desse consumo de água que não está próprio, né? Que está muitas vezes contaminado pela falta do saneamento sanitário ambiental. Fala, Tiago. É, uma coisa que o pessoal tem comentado nessa pandemia, é, quando você pega países desenvolvidos, eu vi até um TED, eu acho, com o Bill Gates, e ele fez uma palestra em novembro de 2019, falando de uma possível pandemia, e dois meses depois a gente enfrenta isso. E aí ele fala, cara, países que são desenvolvidos, eles têm que pensar nos problemas que eles já têm. Quais são os problemas que eles já têm? Problemas da vida moderna, problemas cardiorrespiratórios, diabetes, obesidade, a gente ainda, a gente já está lidando com isso, mesmo não sendo desenvolvido, e a gente ainda está lidando com essas mazelas que você acabou de citar, então a gente está lidando com diarreia, coisa que países mais, com saneamento básico, para uma grande maioria da população, já não lida mais com doenças veiculadas por água suja, água contaminada, água maltratada. Então a gente tem um problema que é muito maior, um problema de moradia, e um problema que já deveria ter sido resolvido, que é a água, a água e esgoto, que é tão básico. E aí essa falácia de que você pode viver na sujeira e que seu sistema imune vai ficar bombado, não vai, a gente sabe que não vai, não é só uma falácia, é perfeito se ela só fala. Não vai. E aí a gente vê o casamento perverso, a desnutrição, que é própria dessas populações mais vulneráveis, com a falta do saneamento apropriado, ela vem sobremaneira, prejudicar ainda mais a saúde dessas populações de baixa renda. Então esse diálogo entre saúde e meio ambiente, condições de vida fundamental para a gente poder entender como é que se dão esses processos. E aí a Mônica sempre aborda a questão da lei, do saneamento básico, que vem dos seus estudos. Estudos, né, Mônica? Compartilha aí com a gente. Então, a declaração, né, quando a gente fala da água, né, abastecimento da água, né, é uma das diretrizes nacionais do saneamento básico, né. O saneamento básico, ele tem quatro pilares, né, que é o abastecimento da água, o sistema de esgotamento, né, de esgoto sanitário, né, que todos deveriam ter, né, a drenagem das águas da chuva, né, e também o manejo dos resíduos sólidos, né, que a gente sabe que é uma luta também, né, a gente está sempre querendo minimizar, reaproveitar, então hoje em dia a gente desenvolve em cima muito em relação aos resíduos sólidos, né. Mas para, assim, só peguei alguns dados que são importantes da gente, né, citar, no Brasil, apesar da maior parte da população, né, ter acesso à água, nós já temos 35 milhões de habitantes e não tem água. E 100 milhões de habitantes não tem saneamento básico. Então, assim, só para a gente ver, né, que apesar de ser uma diretriz nacional, todos deveriam ter, mas ainda não acontece, né. E o apontamento que é primordial, ele deve ser visto como investimento, não como um gasto, entendeu? Então, a gente precisa ter consciência disso. Ele tem que ser um investimento, né, e a gente não considerar que ele é uma despesa. Ele tem que fazer parte da política pública, né. E nós temos, ó, em 2018, né, os dados, os dados do Ministério da Saúde, eles apontam que tiveram 230 mil internações no país por doenças de ventilação hídrica, como o Tiago acabou de falar, de arreio. Então, quer dizer, a gente já deveria estar mais adiantado em relação a isso, né. E até tem, depois, vocês podem ter acesso, tem uma entrevista, né, do Alexandre Pessoa, né, que é o sanitarista da nossa escola, né, que ele faz o apontamento, né, em diversos descasos, né, em relação ao saneamento básico. Deveria ser primordial, né. Então, só assim, para finalizar, no dia 22 de março, né, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. E a OMS, ela chamou, né, a Organização Mundial de Saúde, ela chamou a atenção que a água era um bem essencial para prevenir a propagação da Covid-19, né. Então, é só para a gente ver um pouco da situação, né, o quadro, né, apesar dela apontar para isso, né, os organismos, né, tanto as direitas nacionais, né, como internacionais, elas estão apontando como primordial. E como é que a gente ainda tem uma população com tanta gente sem acesso à água, né, sem esgoto sanitário. Então, assim, é para a gente refletir e poder também estar mais por dentro, né, dessa política, né. Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela se baseia na Lei 9.433 de 1994, né, que ela prevê a não exclusão do benefício. Então, quer dizer, ela aponta que todos deveriam ter acesso, né, ao saneamento básico, né. Então, assim, eu estou só apontando, né, para essas questões que hoje sempre foram primordiais, mas no momento estão sendo colocadas, né, mais ainda, né. Então, acho que a gente tem que aproveitar o momento, né, para poder brigar por isso, né. É um bem universal e que todos têm que ter acesso, né. A gente não pode admitir e continuar nessa situação. E agora, é... Acho que a Dani vai... Dani vai passar um pouquinho o gancho, né, para o Marcelo falar um pouquinho como é que isso, né, está relacionado a outras condições de vida que ela já contou também, né. É, a gente vem estudando bastante, né, essa questão da perspectiva da saúde coletiva, né. O quanto que é um conceito tão importante para que explica como tudo isso acontece, né. Como que a educação, a saúde, as condições de moradia, ela vem dialogar profundamente, estreitamente com a saúde, né, Coutinho? Não, com certeza, né. Quando a gente fala da saúde coletiva ou saúde pública, né, isso é um debate importante aí, caro para a nossa escola. E aí, tudo que vocês estão falando aí remete a um conceito, né, que não caiu do céu, não é algo inventado por um bando de pessoas iluminadas, mas é um conceito chamado de ampliado de saúde, né. Desde o primeiro ano na Politécnica, ou qualquer curso nosso na escola, o aluno, o educando, vai ouvir falar de conceito ampliado de saúde, né. Esse conceito surgiu em 1978, ah, do século passado, exatamente. Do século passado, então estamos velhos, é, talvez mais velhos, mais novos, mas enfim. Surgiu em uma conferência internacional, lá em 78, em Alma-Ata, né, também conhecida como Cazaquistão, não é isso? Uma das repúblicas antigas, repúblicas socialistas e soviéticas, numa conferência de cuidados primários, que referiu, inclusive, à saúde como dever do Estado, direito do cidadão. E esse conceito ampliado de saúde, basicamente, diz o seguinte, saúde não é apenas audiência de doença. Quando a gente vai pensar uma condição de saúde, a gente vai pensar situações outras, para além da pessoa estar doente ou não. São só as condições de vida, a questão da água, do saneamento, da moradia, até que os colegas já trouxeram aí para a gente. Se a gente quiser um pouquinho mais atrás, a gente vai pensar o seguinte, desde que o ser humano pintou na face da Terra, ele transforma a natureza. É legal que a gente está aqui numa atividade interdisciplinar, conversando, então, é o ambiente do ser humano. A Dani até fala assim, ah, não existe um fora. Não é, Dani, isso aí? Não tem fora. O ser humano está dentro do meio ambiente, ele faz parte. E quando ele altera esse ambiente para a sua própria sobrevivência, sobrevivência historicamente, ou até por interesse de escudos, esse ambiente alterado, ele também devolve, em termos de consequências, algo para esse ser humano. Ou ações, que a gente chama de naturais, que são, infelizmente, contra aquelas ações que não são devidas dos seres humanos, ou até devidas. E isso tem a ver com os espaços onde as pessoas vivem, inclusive com relação à moradia e ensinamento básico. Para a gente pensar mais especificamente sobre isso, lembrando mais uma vez da Dani, ela traz aí uma contribuição da pedagogia histórica e crítica, a gente fala do real concreto. Qual o real concreto para a vida das pessoas? As pessoas vivem lá na União, vivem no Estado, as pessoas vivem na cidade. E se as pessoas vivem na cidade, a gente pode perceber que há várias situações em que a questão desse conceito ampliado de saúde pode se colocar. Então, nesse sentido, a gente vai falar de fatores, de elementos que condicionam e determinam a vida das pessoas. A gente vai falar de determinantes sociais da saúde, que são determinados efestes, que são definidos como o capucinamento básico, a moradia, a alimentação, as condições ligadas ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, e tudo isso vai impactando na vida das pessoas. Bom, além disso, acho que, para fechar, para não me alondar muito, a gente vive num país desigual, vive num país que tem como sistema o sistema capitalista. Nós somos um país periférico no sistema capitalista. Então, aqui, as nossas populações mais pobres, mais vulnerabilizadas, sofrem ainda mais com agravos e problemas de distribuição de renda, falta de acesso à educação, enfim. No contexto de pandemia, como a Dani até mesmo falou, e a questão da água, lá, da pela Mônica, isso só se agrava. Coloca o capitalismo a mim, traz para a gente a clareza de que políticas neoliberais, restrição da ação do Estado, de um Estado mínimo, não nos serve e só agrava-me, na verdade, as condições e vidas das pessoas que são condições de degradação. Então, a gente vai ver, é uma orientação para você higienerizar as mãos que não têm água, é uma higienerização para você ficar em casa, mas você não tem trabalho. É uma recomendação para você poder se isolar de alguém na sua casa que você sabe que está doente, mas você só tem aquele cômodo para você coexistir. Então, o sistema capitalista está colocado à luz. As pessoas contadas foram no contexto de pandemia, diz para a gente que o Estado mínimo não nos serve. Então, determinantes sociais escaneiam essas desigualdades sociais para a gente que trazem para a gente, na verdade, um entendimento que foi perdido há algum tempo de que a gente tem que fazer um Estado para todos, não um Estado para determinados grupos sociais, para a concentração de renda e de riqueza. Acho que, basicamente, seria isso. Marcelo, posso agregar aí para você ficar com mais ódio ainda? A Dani mais cedo falou comigo uma parada que eu queria compartilhar com você. Ela falou assim, Flávio, imagina se o enchente acontece agora nesse tempo de pandemia. Já nos livre-guarde. imagina, professor. Exatamente. Se a enchente vem e acaba destruindo, mais uma vez, os sonhos, porque a gente tem que falar o seguinte, a gente tem um rio que não tem para onde vazar essa água, vem a chuva, você tem uma situação que não tem nem asfaltamento, não tem saneamento, o rio vai vazar e vai entrar na casa das pessoas. A gente vai ver aquelas cenas na televisão, por exemplo, a pessoa que perdeu uma, duas, três vezes, perdeu uma, duas, três vezes aquilo que já conseguiu comprar com muita dificuldade. Enfim, são as desigualdades sociais entrando na vida das pessoas de forma drástica, dramática, muitas vezes. Fala aí, Thiago, que levantou o dedo. Você falou uma coisa que é legal, que essa política neoliberal de diminuir o tamanho do Estado e aquilo que ele pode prover, isso ficou muito, muito claro com uma lente de aumento no mundo todo o quão importante o Estado intervir. E países vizinhos desenvolvidos, você pega, por exemplo, Estados Unidos, tem um PIB gigantesco, os caras mandavam um cheque pra casa das pessoas, cheque, meu, assim, meu vizinho, um amigo dele mora lá, e ele recebeu, imigrante, tá tentando tirar o green card lá, e ele recebeu um cheque, cara, de 1.200 dólares na casa dele, tem que ir em fila com o mínimo de dignidade, de conseguir comprar as coisas, e aí de se manter isolado. Então, o quão importante é o Estado estar presente, e aí isso fica mais evidente nesse momento, né? Não, assim, aí só pra complementar o que você tá falando, quer dizer, até mesmo na perspectiva liberal, se você dá um cheque, um auxílio emergencial, como a gente tá chamando aqui no Brasil, você vai fazer girar minimamente a roda da economia, você vai fazer que em algum momento essa pessoa possa comprar, enfim, algo que é pra sua necessidade básica, vai no mercado de digno ali, vai em uma lojinha da comunidade, e isso vai gerando, né, possibilidades de experimentar o nome. Quando você tem isso, você tem, quer dizer, você tá alegando essas pessoas um futuro da morte, tá condenando esses pessoas a longo prazo, ou a curta e a médio prazo, na verdade, a morte. É isso que você tá dizendo que você vai fazer quando você, nem na perspectiva liberal, você tá de forma quase que mais mola, mas você pelo menos consegue dar condições àquela pessoa sobreviver, né, reproduzir a sua própria existência minimamente. Sim, né, e a partir desses conceitos, né, a gente entende como as relações socioambientais, elas são importantes no processo saúde-doença, né, e quão necessário é o diálogo, esse diálogo entre as áreas do conhecimento, né, esse diálogo entre as humanas, esse diálogo entre as ciências da natureza, as ciências biomédicas, né, todo esse diálogo, ele vem contemplar, né, algo muito importante dentro do, da grande, né, teia do saber, né, pra que a gente possa fazer conclusões e pra que a gente possa ter um entendimento muito melhor e maior da complexidade que se dá dentro de, das temáticas, dentro da própria dimensão da vida, né, da dimensão da reprodução e reprodução da vida, né, então, a Fiocruz, né, por conta disso que ela tem todo esse aparato, né, um órgão que tem essa diversidade de ciências dialogando, né, e hoje a gente tem uma presidente que ela é socióloga, né, e que vem contemplar ainda mais esse debate da importância do diálogo social na dimensão da saúde pública, né, então, esses estudos que a Fiocruz faz, né, ele é assim, é multidisciplinar, como precisa ser, né, então, eu acho que aí, né, dividindo com os colegas e eu acho que a gente, né, já começa a pensar que o quanto, que o quanto, né, o SUS, o Sistema Único de Saúde ganha com esses diálogos, né, interdisciplinares, multidisciplinares. Por que que eu coloquei esse óculos aqui? Porque esses diálogos iluminam nossas percepções. E aqui, pra me despedir, rapaziada, eu gostaria de falar algumas coisas antes de, né, pedir a palavra aos nossos queridos, maravilhosos, compartilhadores desse momento maravilhoso da minha existência. O meu café está com aroma de continuidade, eu não sei se vocês concordam comigo, não é verdade? E gostaria aqui de puxar dois, dois, dois destaques, tá? O primeiro é que esse roteiro aqui, a construção desse episódio teve a maravilhosa contribuição da professora Renata Rufino, nossa maravilhosa, que eu já puxo uma salva de palmas, e na mesma salva de palmas eu dou o feliz aniversário atrasado pra Dani Serri, que fez aniversário dia 31 de maio, completou 19 anos, é isso aí. E aí, eu gostaria de me despedir, quando eu quero continuidade, já queria deixar aqui, e vamos puxar o bonde aqui do salve, professor Tiago, muito obrigado aí, muito obrigado aí com tudo, primeiro cafezinho com ciência, então vamos seguir juntos nessa parada, valeu, valeu. Professor Adani. Muito obrigada aí, pela nossa parceria, e estamos juntos, espero que os estudantes consigam dialogar ao máximo com a gente daqui pra frente sobre isso, muito obrigada, valeu mesmo. Coutinho, meu camisa 10, que eu tô devendo uma camisa, fala comigo. Valeu, gente, a experiência é maravilhosa, a ideia é continuar, e vamos que vamos. SUS sempre é nosso, ninguém tira da gente. Já mais, Mônica, minha querida, fala comigo, despede você, dá a palavra final. Você aqui agora termina soberanamente. Bom, foi ótimo, foi assim, uma tarde maravilhosa, um café muito gostoso, e vamos aí, vamos que vamos pro próximo, né? e abraços, vamos lá. Abraços. Valeu, galera, grande abraço. Valeu, valeu. Valeu.